Não tem jeito. Matheus Solano, mesmo não gostando do rótulo de galã, ele é o mais novo galã da TV brasileira, não é não? Vai acreditar uma bobagem dessas agora? A verdade é que essa coisa de rótulo é que incomoda, né? Eu acho que é uma coisa que fecha, né? E a profissão do ator é a mais plural, a mais cheia de possibilidades possível. Então, no momento que botam algum rótulo, isso, né? Eu acho que incomoda qualquer um. A gente assistindo em casa, o Jorge e o Miguel são tão diferentes que, às vezes, a gente acha que são dois atores diferentes que estão fazendo. É bom isso, né? Eu tenho ouvido isso bastante com as duas e pessoas comentando. Aqueles dois são ótimos, né? A Globo realmente é fenomenal. Como é que você quer arranjar dois atores bons e gêmeos e tal? Vem aqui, fica perto, eu te vejo melhor aqui. Eu acho que é o melhor elogio que eu posso ouvir como ator, né? Porque o trabalho desde o início, assim, desde antes da novela começar, foi para achar essas duas personalidades completamente distintas, apesar de serem irmãos. Como é o Jorge? Nem vi que você estava aí. Qual você acha que é a maior diferença entre os dois? A forma de ver e viver a vida, né? Eu acho que a forma de ver e viver a vida do Jorge é conservadora, é mais no social, né? Já o Miguel, ele tem uma forma de ver e de viver a vida mais livre, eu acho, mais sem amarras e tal, né? Que dá para extrapolar um pouco essas regras, assim, da sociedade. Vou encerrar o meu plantão. Dá licença aqui, ó. Ai, que maravilha. Juhu! Coisa boa. Tchau, tchau, tchau. Então são duas formas de ver e viver a vida que são completamente diferentes e eu acho que é isso que vai moldando até eles fisicamente. O Jorge vai ficar um cara mais carrancudo, o Miguel é um cara mais... Expansivo, né? Abertos, expansivo, com sorriso, que olha no olho, né? Da pessoa que está falando, o Jorge já foge mais... Sim. Fica assim, fica louco. Como é que você se prepara para começar a gravar, já que você tocou nesse assunto, para cada um? Bom, tem os aspectos físicos, né? Tem o cabelo, o cabelo eu estou aqui, acabei de fazer o Miguel, então eu estou com o cabelo mais próximo do Miguel, já deu uma descida. Então o primeiro é o cabelo, né? Eu estou sempre me olhando no espelho e tal, entendendo, olha onde é que eu estou, olha quem sou eu e tal. É difícil... Força, força, coragem. Então esse daí é o seu truque, você se olha no espelho e já sabe que você está com o Miguel ou com o Jorge? É, eu acho que truque, truque mesmo, o grande truque é a própria preparação, né? Foi desde o início estar seguro, né? De que é um, de que é outro. Falei para você que eu era fera. Mas além dessa preparação toda sua, né? De ator, de figurino, de colocar o personagem, né? Tem a questão de cena, de marcação de cena, você trabalha com dublê. Como é que é esse trabalho? Deve ser bem complicado. É bem complicado, é bem complicado. Para mim, então, que é um primeiro grande trabalho na televisão, é novo para mim, então a própria coisa, mesmo que não tivesse dublê, é só essa história de fazer para a câmera, prestar atenção na luz e saber que tem um cara aqui atrás e fazer a cena. E saber o movimento que você fez e repetir de repente. E repetir, é. E estar em cena e às vezes tem um câmera querendo te ajudar, então ele faz assim. Então você está contracenando aqui, mas tem um cara ali fazendo assim para você. Você tem que continuar contracenando e perceber que você tem que ir para a direita. Então isso tudo, para mim, é muito novo. Como é que você está lidando com esse boom todo na sua carreira? É, realmente é um boom, né? A gente percebe isso na rua. Primeiro você percebe que todo mundo vê a novela, né? Que bom, né? Só que a minha vida tem sido casa pro Jack e casa. Eu sou competente. Fiquei orgulhoso. Com isso tudo, Matheus, você está feliz? Eu estou muito feliz. Estou muito feliz, muito satisfeito. E pela repercussão positiva do trabalho meu e da novela. E principalmente porque eu estou aprendendo. Muito. Eu estou te devendo isso. Beijo. Tchau, videochow. Tchau.